Nesta terça-feira, o Ministério da Educação realizou o primeiro dia de reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A Escola Inácio Passarinho, em Caxias, foi uma das unidades de ensino que recebeu os alunos. Fizeram as provas pessoas privadas de liberdade, alunos que tiveram provas canceladas ou ainda os que deixaram de fazer o Enem momentos anteriores por conta da Covid-19. Nesta terça-feira, os alunos fizeram a redação, além de responder em questões sobre linguagens e ciências humanas. Já nesta quarta-feira, as questões serão de matemática e ciências da natureza. Nesta quarta-feira, dia 24, acontece o segundo dia de reaplicação de provas do Enem. Os portões serão abertos às 13h30 e os alunos terão cinco horas para responder as provas. A recomendação é que cheguem antes do horário de abertura para evitar, inclusive, aglomerações. Os resultados finais, tanto do Enem digital quanto do Enem impresso e também da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de março. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio poderão ser utilizadas para ingressar no Ensino Superior e para participar dos programas como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.